Eu sou um filho sem sorte que só nasce pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita é É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte que só nasce pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita é É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os ossos, comprou remédio e deu Na minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida, que me dava a benção Portanto, quem não tem mãe só nasce pra sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua cama e é um chão Seu consolo é um pão Quando acha que me dê Os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim, pena Se eu tivesse uma mãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, quem será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim De dia fico contente A noite sinto agonia A noitinha ao deitar Na terra molhada e fria Enquanto vou adorando Sonho como a mãe botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela E começo a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela E começo a rezar Eu rezo para mamãe Para meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo abandonado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados